Foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados a medida provisória que aumenta de 15 para 20% a contribuição social sobre lucro líquido. O imposto é cobrado de instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. Já as cooperativas de crédito terão aumento de tributo menor e vão pagar 17%. A medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo e deve aumentar a arrecadação em R$ 995,6 milhões para 2015 e R$ 3,780 milhões para 2016. O aumento do tributo será temporário entre 1 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018.